Olá, minhas lindas, chiques e elegantes! Sejam muito bem-vindas de volta ao canal. O vídeo de hoje foi um vídeo muito requisitado por aqui e vamos falar sobre unhas. Quais são as unhas que são elegantes, o que não passa a elegância, tudo o que você precisa saber sobre unhas, formatos, tamanhos, cores, nós vamos falar sobre tudo isso, então vamos lá começar. Primeiramente, eu queria deixar muito claro que a sua aparência como um todo fala muito sobre você e com certeza as unhas, como nós estamos falando aqui, né, nós fazemos gestos, suas unhas, suas mãos estão aparecendo o tempo inteiro, não tem como não prestar atenção em como você está falando quando você vai segurar uma taça de vinho ou uma xícara de chá, não tem como não prestar atenção nas unhas. E como eu disse, a sua aparência fala como um todo, antes mesmo de você abrir a boca para expressar alguma coisa, será que essa mulher, ela é mais sexy ou ela é mais tradicional? Será que ela é mais divertida, mais cool ou ela é um pouco mais, né, conservadora? Será que ela tem bons hábitos? As suas unhas falam muito. E para você que está buscando um homem de alto valor, pode ter certeza que é uma das coisas que eles mais reparam. Eu mesma já fiz essa pergunta muitas vezes, perguntei para alguns moços, perguntei para alguns colegas meus, amigos, sempre assim, qual é uma das coisas que você mais presta atenção na aparência de uma mulher? E unhas foi realmente um dos mais mencionados. Agora vamos falar um pouco sobre os métodos. Hoje em dia nós temos inúmeras opções lá fora, com métodos diferentes, pode ser acrílico, tem de banho em gel, tem um milhão de opções que você tem. Eu não entendo tanto sobre isso, porque eu não gosto de explorar demais nesse sentido, mas realmente, na minha opinião, tanto faz o método que você escolher para você, contanto que funcione, contanto que você consiga manter, ser estável naquele método, né, de realmente ter as suas unhas sempre de maneira impecável. Eu, pessoalmente, gosto de unhas com banho de gel. Eu sei que pode ser que não seja tão saudável, porque realmente retira a película, né, a camada mais superficial da sua unha. Eu sei que não é tão saudável, mas pra mim é o que funciona, porque eu só preciso ir fazer as unhas a cada 10 dias, 12 dias. Eu, realmente, todas as vezes que eu vou fazer as unhas em manicure tradicional, eu acabo me mexendo muito, eu mexo muito as minhas mãos, eu sou um pouco acelerada. Então, pra mim é um pouco difícil, também por eu ter uma vida muito agitada, eu cheguei à conclusão de que fazer as unhas, né, da maneira tradicional, sempre acabava ficando, né, não durava tanto assim. Então, realmente, para o meu estilo de vida, o banho em gel funciona. Pra quem me pergunta se as minhas unhas são naturais, sim, elas são 100% naturais. Eu nunca fiz acrílico, eu nunca coloquei minhas postiças, eu nunca tive mania de roer as unhas ou nada disso, então elas são bem saudáveis. Eu nunca precisei usar nada artificial, mas se você tem as unhas um pouco frágeis, é claro que você deveria estar cuidando da sua saúde em primeiro lugar para que elas estejam fortes e saudáveis. Acho que não tem problema também usar unhas que usem algum método artificial até que você consiga realmente ver se está faltando algum tipo de vitamina pra você, qual a razão de você não conseguir ter as unhas saudáveis, brilhantes, bonitas. Mas contanto que tenha aparência natural, eu acho que não tem problema nenhum. Se você gosta de trocar as cores toda hora, se você realmente acha, eu conheço algumas, eu tenho algumas amigas, conheço algumas moças que acham que é um tipo de terapia pra elas, né, refazer as unhas uma, duas vezes por semana, então elas gostam do processo de fazer as unhas. Também tudo maravilhoso, não tem problema algum. Pra mim não funciona na época da quarentena, que todos os salões fecharam, ai meu Deus, que tragédia. Eu tive que aprender a fazer as minhas unhas sozinha, consegui tirar cutícula, mas não tem comparação com a qualidade e como fica tão mais profissional, maravilhoso, quando eu passo no salão. Então eu prefiro não me atentar a fazer, a não ser que seja em um momento de pura necessidade, como foi a quarentena. Mas se você gosta, também maravilhoso, tem um pouquinho de ciúme de você até, viu? Adoraria saber também. Antes de mais nada, antes de nós entrarmos, né, nas características e dos aspectos, o mais importante de tudo é que você esteja com, primeiramente, é claro, a higiene impecável. Por favor, não saia sem esmalte, com as unhas um pouquinho sujas ou quebradas, com a cutícula, né, levantando, ou puxar a cutícula com a unha e acabar sangrando. É muito importante que você tenha o aspecto das suas mãos o mais limpo, né, o mais limpo, claro, possível. Isso, como eu disse, diz muito sobre os seus hábitos. Se você não tem hábitos bons, isso vai mostrar na sua mão, na sua maquiagem, na sua pele, no seu cabelo? É claro que sim. Então tome muito cuidado com a integridade das suas unhas, né? Se você tem algum problema de ficar roendo, ou qualquer coisa que seja, trate isso. Tem métodos diferentes para que você consiga um tratamento. Não deixe, de jeito nenhum, uma unha mais curta, né? Quebrou a unha do mindinho, você vai e corta e as outras estão mais compridas. Não faz sentido nenhum. Todas as unhas deveriam estar mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo comprimento. Se, em algum momento, o seu esmalte descascou de... Acontece, a vida acontece. Mas tenha certeza de que você vai tomar conta daquilo. Uma dica que eu dou é que se você for ao salão, quando no Brasil eu fazia manicure tradicional e eu ia sempre ao salão, eu tinha certeza de sempre escolher no salão exatamente um esmalte que eu tinha o mesmo em casa. Então, se acontecesse de lascar ou de sair o esmalte, eu caminhava, eu tinha comigo aquele esmalte da mesma cor que eu pudesse consertar ali, até eu conseguir marcar o salão novamente, para que esteja sempre perfeito. Dá muita má impressão. É bem psicológico, porque se o seu esmalte lascou, não significa que você seja uma pessoa não limpa, não higiênica, mas dá uma má impressão. Não sei porquê, toda vez que eu vejo um esmalte lascado, me dá uma má impressão. Parece realmente que a pessoa é esculachada, que ela não se importa com os pequenos detalhes e elegância está nos detalhes. Então, você tem que prestar atenção nisso. Agora, vamos entrar um pouco nas características e no aspecto das suas unhas. Vamos começar falando, primeiro, pelo comprimento. Comprimento, eu acredito que os mais elegantes sejam ou unhas curtas ou médias. Unhas muito compridas, não tem como aquilo passar elegância de jeito nenhum. Nada que chame atenção demais, nada que esteja fora de um certo equilíbrio vai passar uma imagem elegante. Elegância é equilíbrio, então você precisa passar isso com toda a sua imagem, certo? Agora, se você quer um pouquinho, ou se você precisa, você é uma enfermeira, uma professora e você precisa, né, ou então qualquer outro tipo, né, esteticista ou qualquer outro tipo de profissão que você precisa manter as suas unhas curtas, não há problema nenhum, deixe as suas unhas curtas. Eu, pessoalmente, gosto de unhas um pouco mais curtas ou médias no máximo, mas não muito curtas, porque, geralmente, né, tudo que é alongado passa uma imagem mais elegante. Então, eu gosto de deixar um pouquinho mais comprida pra deixar os meus dedos alongados, né? Então, principalmente, se você tem a parte das suas unhas bem curtinha, pode dar uma impressão de achatadinho que eu acho que não ajuda. Então, se você puder deixar as unhas um pouquinho compridas, né, só um pouquinhozinho ali pra dar esse aspecto de alongamento, eu acho que realmente fica bastante bonito, mas, é claro, se você tem filhos, você não pode ter a unha um pouco mais comprida porque sempre quebra, mantenha curtinha, fica super lindo, com uma base, né, alguma coisa bem ali que fique super natural, tá tudo certo também, fica muito lindo, contanto que esteja com aquela aparência limpa que nós nos falamos. Como eu sempre digo, cada um faz o que quer, então, se você quer ter unhas super compridas, faça isso, mas, assim, não vou te apoiar nessa decisão se você estiver buscando uma imagem balanceada e elegante. E só para terminar, nessa parte de falar sobre o comprimento das unhas, unhas um pouquinho mais compridas requerem um pouco mais de cuidado, então, eu sempre tenho em vista uma escovinha, sim. Tem escovinha própria pra unha, pode ser escovinha de dente de bebê, essa daqui, ela é de bebê, feita de bambu, e principalmente depois, né, de eu estar fazendo alguma atividade que eu precise usar as minhas mãos, principalmente cozinhar, alguma coisa assim, eu sempre tomo cuidado de escovar as minhas unhas, assim, pra mantê-las sempre limpas, né, sempre com higiene um dia, não custa nada também lavar certinho ali, com sabonete, né, fazer, ter esse cuidado extra, porque realmente vai te ajudar a manter as unhas sempre higiênicas. Agora, vamos passar para o formato das unhas. Existem dezenas de formatos hoje em dia, né, tem um monte de moda sendo inventada todos os dias, tem formato estileto, formato até de batom, não sei se isso já pegou aí no Brasil, mas eu já vi por aqui, existem muitos e muitos formatos, na minha opinião, os formatos que vão passar mais elegância são os formatos mais naturais, ou seja, amendoado, né, formato de amêndoa, ou quadradinho, ou um pouquinho arredondado, um quadrado, um pouquinho arredondado nos cantos também, fica muito bonito. Eu já ouvi uma regra, uma vez, que dependendo do formato da sua unha, você pode tentar replicar este formato um pouco no topo, pra passar aquela simetria, né, então os olhos gostam de simetria, dessas linhas simétricas, alongadas, eu pessoalmente mudo bastante entre o quadrado, quadrado um pouquinho arredondado, e também formato amendoado, que eu acho muito, muito lindo, depende bastante de como, se a minha unha está crescendo, se ela está saudável, se eu quero daquele estilo ou não, se eu vou estar fazendo alguma coisa de diferente naquela semana ou não, eu gosto de mudar, realmente, contanto que você esteja dentro desses formatos mais clássicos, eu acho que não tem erro, né, você pode se divertir, você pode brincar, você pode ver com qual você se adapta melhor, qual que você gosta mais, qual que combina mais com você, pergunta pra sua manicure também o que que ela acha, mas sempre tendo em mente que uma mulher elegante é uma mulher que foge de modas, né, foge do que está acontecendo agora, o que está na moda ou não, sempre escolha aquilo que é clássico, aquilo que é tradicional, que realmente não vai ter erro. Agora passando um pouco para as cores, né, cores é a parte que eu acho mais divertida, todas as cores que passam mais elegância são as cores que nós vemos na natureza, como essas rosas, então tudo que você vê em rosas, o que você vê nas naturezas, cor, pastel, cores que passam aquela naturalidade, uma regra que eu acho bem interessante também pensar, é você colocaria essa cor como um batom, se você não usaria aquela cor como um batom, talvez ela seja, não seja tão apropriada assim para uma imagem elegante, certo? Então cores que eu acho que são muito, muito elegantes, todos os tipos de tom de vermelho, né, burgundy, um vinho, um vermelho mais aberto, né, tons de vermelho, tons de nude, pastel, rosa, branquinho também, um dos meus favoritos de todos os tempos são francesinha, mas sempre tomando muito cuidado que a pontinha da unha francesinha fique bem delicada, não sejam aqueles blocos, né, que tomam metade da unha, aquilo ali não fica muito legal, não parece muito bonito, e também sempre, né, uma francesinha com cores que combinam, cores um pouco neutras, porque eu já vi francesinhas com super rosa embaixo, e aí depois um rosa choque por cima, que aí já sai da francesinha tradicional, eu acho que realmente não parece muito sofisticado, com certeza não, puja de cores neon, cores artificiais, cores chamativas demais, aquelas nail art, né, então com diamantezinho, com desenhos, com quadradinhos, com um dia de coisa, eu acho que fica bonitinho em crianças, em adolescentes, não é uma coisa que passa refinamento, sofisticação para uma mulher adulta, ficar tendo um monte de borboletinha, florzinha nas suas unhas, realmente não é uma coisa que eu acho que vai ajudar em sua imagem sofisticada, ela traz um pouco para baixo, né, um pouco juvenil, foque ali no neutro, no natural, algo que você colocaria em sua maquiagem, no seu rosto, né, como um batom, que vai ajudar você a passar essa imagem elegante que você quer. Então, em relação a formatos, cores, né, tudo, evite aquilo que grita demais, tudo que grita demais, tudo que quer atenção demais, não vai transmitir elegância. E agora vamos passar e falar sobre a saúde das suas cutículas. Depende muito, cada lugar lida com essa parte de cutículas um pouco diferente, no Brasil, geralmente, eu me lembro que as cutículas eram tiradas completamente, eu já parei com isso, faz mais ou menos uns 10 anos, não gosto de tirar a cutícula completamente, eu gosto sempre de manter as minhas cutículas hidratadas e eu tiro somente aquilo que realmente está escapando, que está levantando um pouquinho, mas eu não gosto de tirar toda a cutícula, eu vejo que se você tira tudo da cutícula, depois de menos de 5 dias, já começa a levantar um monte de pelinha, dá mais trabalho e realmente eu tenho muita aflição de cortar a cutícula muito, muito profundamente, porque às vezes chega a sangrar, não tem nada de elegante, bonito, em uma mão, em uma unha que está machucada e sangrando, certo? Eu gosto de manter minhas cutículas sempre muito hidratadas, então eu tenho essa canetinha aqui, que ela é do Unha Bonita, aliás, para quem não conhece essa página do Instagram, é incrível, para quem quer aprender a fazer a unha em casa, de maneira muito mais saudável, muito melhor, realmente ela é brilhante, e eu comprei essas canetinhas, tem de diferentes estilos, eu comprei, a primeira que eu vi, na verdade, que é o Restoration, e eu ando com essa canetinha na bolsa e eu estou sempre passando para deixar as minhas cutículas sempre hidratadas, sempre bonitas, e se levantou uma pelinha, alguma coisa assim, e eu não estou em casa, não tenho alicatinho, eu sempre hidrato, 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 e aí quando chegar em casa, eu vou e dou uma cortadinha, nunca, nunca, morda, te arranque, porque vai demorar para curar, não vai ficar bonito, não tem como passar uma imagem boa, né, ai, olha que lindo, olha que elegante que eu sou sangrando, né, pingando o sangue por aí, não é legal, recomendo muito essas canetinhas aqui, realmente elas ajudam a deixar sempre muito hidratado, e é super facinho, né, da pequena, compacta, passando agora, também, para a saúde das mãos, em geral, não adianta só se preocupar com as unhas, e não se importar com as mãos, você deveria ter os mesmos cuidados com as suas mãos, que você tem com a pele do seu rosto, e a pele do pescoço, na verdade, as mãos, são, é o primeiro local que você vai ter no seu corpo, que vai começar a dar sinais de envelhecimento, então é muito importante que você tenha muito cuidado com as suas mãos, que você sempre mantenha as suas mãos muito hidratadas, muito cuidadas, eu gosto bastante de ter cremes diferentes para as mãos, aqui onde eu moro, às vezes faz friozinho, quando eu estava viajando pela Europa, quando eu estava viajando pelo Oriente Médio, eu chegava a sangrar, às vezes, de tão seca que a minha pele ficava, então realmente, eu tenho que tomar muito cuidado com a saúde da minha pele, e o meu creme favorito para as mãos é esse daqui, o Chanel No.5, ele é muito, eu acho ele lindo, né, só o formato dele, assim, eu já adoro pegá-lo e sentir, eu amo esse formato, o cheirinho dele também é maravilhoso, ele tem dois tipos, né, mas eu gosto do mais grossinho, dura muito, viu, só um pouquinho, assim, já, eu gosto bastante de passar assim, e também nos dedos, como eu estou sempre trabalhando, sempre no computador, eu não gosto nada que fique muito melado, então esse daqui, ele é grossinho, mas bem sequinho ao mesmo tempo, né, então eu super recomendo, é um investimento realmente, e eu tenho um outro creme que é da La Roche-Cosay, que eu, ele já é bem mais, né, robusto, e eu gosto dele bastante para passar antes de dormir, então eu tenho ele do meu lado na cabeceira da cama, às vezes eu coloco aquelas lubinhas, assim, e deixo um pouquinho ali, é, para realmente hidratar um pouco mais profundamente a pele das minhas mãos, aqui onde eu moro, na Califórnia, é muito, muito, muito seco, o ar é muito seco, eu demorei muito para me acostumar, realmente a minha pele às vezes sofre bastante, então eu sei que é um investimento, mas é um investimento que na minha opinião é importante, é necessário, no Brasil o clima é muito melhor, muito mais úmido, muito mais gostosinho, então você talvez não precise se preocupar tanto assim, eu não me preocupava tanto assim quando eu morava aí, mas se realmente você vê que a sua pele sofre um pouquinho mais, vale a pena ter esses cuidados, porque ninguém quer ter mãos envelhecidas, mãos com carinha de sofrida, não é? Então vamos cuidar das nossas mãozinhas. Bom, espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas em relação a unhas e elegância na aparência das suas mãos, levando em consideração também que eu não tirei todas as informações da minha cabeça ou do meu bom gosto ou do que eu quero para a vida, não, de jeito nenhum, eu observo muito isso nas pessoas, eu estudo bastante, eu estudo e eu vejo e eu observo mulheres elegantes no meu círculo social, por toda a parte onde eu vou, eu também reparo bastante nas mulheres da realeza, eu acho que tudo que elas usam realmente serve como exemplo para nós, para que nós consigamos nos elevar sempre, isso veio através de muito estudo, mas se teve alguma coisa que eu deixei faltar aqui nesse vídeo, não se esqueçam de comentar aqui, dê likezinho e também não se esqueçam de dar sugestões sobre outras coisas que vocês querem ver por aqui, outros assuntos, outras dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Então é isso para esse vídeo e nós nos vemos na próxima, um beijo e fiquem com Deus! Tchau! Tchau!